Música Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou levar você pra ver o carro cair, meu carro cair Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou levar você pra ver o carro cair, meu carro cair Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você pra ver o carro cair, meu carro cair, meu carro cair Eu vou pegar a casa da mão do meu batisteiro e no meio da parte eu vou... Convindo o juiz gritando valendo, com a cultura confirmando que eu sou campeão Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou levar você pra ver o carro cair, meu carro cair, meu carro cair, meu carro cair Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Eu quero cair, meu cavalo correr Eu vou pegar a cauda da mão do meu palisteira E no meio da baixa eu vou botar o pão no chão Ouvi o juiz gritando valeu O locutor tá confirmando que eu sou campeão Mulher de gato, vale minha história Eu vou correndo apaixonado para os braços dela Eu vou tardar o meu amor no meu coração E vou escrever seu nome na capa da minha cela Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Olha que eu vou pra cachoeirinha, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Eu vou pra cachoeirinha, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, mas o meu cavalo correr Eu vou na vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Ai, 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 ai A rocha nega, segura meu irmão Olha o CD, olha o boné, olha a camisa, olha o DVD A mesa tem som Ai, ai, ai Olha a pancada, bateira Rasca Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Pra ver onde é essa, bateira Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Quando eu voltar na música, eu boto Quando eu voltar Tum, tum, ribadinho, meu cavalo correr Eu vou pegar a gaga da mão do meu balisteira E no meio da parte eu vou botar o boi no chão Corre o juiz gritando ralento O lago todo tá confirmando que eu sou campeão Mulher de gaga, uma linha em espera Eu vou correndo, apaixonado, para os braços dela Vou guardar o seu amor no meu coração E vou escrever seu nome Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo Olha que eu vou pra vaquejada, eu vou levar você Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Eu vou na vaquejada Pra ver o gaga aí, meu cavalo correr Olha aí, macho Vida de vaqueiro, rei de irmã Tela